e fala aí pessoal bom dia terça-feira 7 de março de 2023 agora só exatamente aí ó nove e seis da manhã trip zerado carro abastecido vou trabalhar só na uber zerado dia de hoje tá um pouco dinâmico aqui em niterói rio de janeiro vou dar início aos trabalhos durante o dia eu vou te mostrando aí o meu percurso para quem não é inscrito no canal se inscreva no canal não perder nenhum conteúdo aquele que já inscrito compartilhe esse vídeo dá um like aí o seu amigo fortalece o canal para que eu possa fazer novos conteúdos que papai do céu para você que está indo trabalhar te guarda na pista guarda tua família para você que está indo descansar bom descanso para você e seus familiares e vamos para a pista vamos ganhar dinheiro que deus te prospere aí te dê um dia e como eu estava falando pessoal que deus te prospere te dê um dia abençoado que você traga o seu pão de cada dia para casa vamos para pista vamos trabalhar vou iniciar aqui ao vivo vamos ver se toca aí a primeira primeira a primeirinha de hoje iniciei os trabalhos toda uma missão aqui que já tô em 21 de 90 se eu fizer 90 ganho 120 a mais beleza e se eu fizer 90 viagens vou ganhar aí 120 reais a mais internet toda na garagem meio meio bugado aqui como diz o jovem a ver se vai aparecer não daqui a pouco mais tarde eu mostro pra vocês é mais tarde eu mostro já iniciou eu a próxima viagem é mais 6 e 75 beleza trans também embolado mas vamos para pista vou fazer nossa graninha seja o que deus quiser essa aqui é a última viagem ontem oito e pouco deixar aí na agulha e vamos vamos trabalhar beleza daqui a pouco a gente volta e é isso aí pessoal viagem finalizada com sucesso a primeira viagem de hoje tá aí ó 1729 tinha dado 16 reais mas a cliente demorou a descer o prédio que mora e aí alterou o valor da viagem vou mostrar pra vocês foi 1729 pelo confort 675 dinâmico 4.1 km olha aí 1729 4.1 km 675 dinâmico tempo 9 minutos essa viagem poderia acontecer o dia inteiro um tipo de viagem desse porque esse sim é um tipo de viagem lucrativo a gente poderia ter todos os dias aliás todos os dias o dia inteiro né mas agora o trânsito trânsito está um caos parece que aconteceu alguma coisa na ponte não sei o que foi mas o trânsito está um caos terrível dá uma olhadinha aí eu estou aqui depois de charitas olha aí ó que visão maravilhosa olha isso aí que delícia de visão esperando a próxima viagem olhadinha mas o trânsito mas o trânsito está caótico e cara aí centro de Niterói caminho da ponte alguma coisa aconteceu na ponte ou lá no centro do rio no caminho porque está tudo parado agora onde eu estou aqui perto de jardim buí não está dinâmico olha aí onde eu estou parado aqui agora não está dinâmico mas se eu andar lá para a região oceânica com certeza vou pegar um dinâmico alto porque está tudo parado para Niterói para o centro de Niterói para Icaraí para São Francisco está um trânsito terrível daqui a pouco a gente volta beleza pessoal voltamos pessoal como está um trânsito terrível para o centro de Niterói para as charitas São Francisco centro de Niterói São Francisco Caraí charitas vou caminhando devagarinho lá para a região oceânica e vou tentar trabalhar por lá porque por aqui o trânsito está terrível aonde eu estou aqui tranquilidade olha o marzão olha aí que beleza olha que delícia de lugar se tivesse muita grana né ia ficar um pouquinho ali assentado distraindo olhando para o nada jogando uma linha na água para pescar um peixinho para a hora do almoço mas enquanto não acontece isso voltamos para a nossa realidade vamos trabalhar vamos devagarinho vamos dar uma avançada ali para a região oceânica lado de Piratininga Cambuinhas Taipu Itacoatiara vamos rodar um pouquinho por lá porque por aqui está tudo parado ninguém anda a não ser que seja um dinâmico astronômico aí não tem como negar a viagem mas enquanto não é astronômico vamos andando por aqui vamos caminhando aí para a região oceânica ver se a gente pega algum dinâmico quem sabe voltar sozinho para ficar aí onde eu estava não vale a pena você vai gastar combustível o que você ganhou você vai gastar então não adianta beleza vamos que vamos pedindo a papai do céu para abrindo as portas porque não está fácil para ninguém a coisa está complicada então vamos caminhando vamos pegar o túnel agora Cafubá túnel Charitas Cafubá olha o trânsito para o outro lado como é que está do túnel quem vem de lá para cá para ir para Icarai para o centro de Niterói terrível está terrível o trânsito bom agora seria trabalhar para a região oceânica já que o trânsito está todo parado no centro de Niterói quem vai pegar a ponte Icarai São Francisco Santa Rosa Charitas então para quem é de Niterói nesse momento esse trânsito embolado a melhor coisa a fazer é trabalhar região oceânica que são as praias aí Taipu Piratininga Itacoatiara Camboinhas e também pegando lá para o lado de Taipua Sul e Maricá para sair um pouco desse trânsito caótico na nossa cidade próximo ao centro de Niterói e adjacência beleza pessoal daqui a pouco a gente volta voltamos pessoal vim parar aqui praia de Piratininga olha que coisa mais linda enquanto descansa carrega a pedra vamos esperar uma chamadinha aqui ta aparecendo um monte de chamada para Rio de Janeiro aqui de Piratininga aparecendo para o centro de Niterói um valor até expressivo mas o tempo também astronômico quem é da região de Niterói sabe de Piratininga para centro de Niterói dá no máximo 20 e poucos minutos tá dando quase uma hora e para centro do Rio Flamengo Copacabana tá dando 90 e poucos minutos ou seja uma hora e meia para chegar no Flamengo parece que estou indo até para Rio das Ostras de Niterói muito do tempo dentro de um trânsito mas como eu falei vou ficar rodando por aqui na região oceânica até dar uma acalmada nessa baixar a poeira a não ser que dentro da corrida astronômica quer dizer dentro da corrida curta seja um valor bem astronômico porque rodar para só trocar figurinha não dá né galera daqui a pouco a gente volta fala aí pessoal boa tarde tudo beleza parei para almoçar um pouquinho olha aí quanto já rodamos cinquenta e cinco cinquenta e dois pontos seis km agora são dois e dezoito já fiz aí ó sessenta e nove reais e um centavo com exatamente seis corridas beleza vamos voltar o trânsito estava pesado em Niquite vamos voltar para a pista e vamos aí até seis e meia se Deus quiser iniciar aqui o aplicativo dentro da garagem que o sinal é ruim tem que sair para reiniciar beleza daqui a pouco a gente volta mostrando aí o andamento aí da parte da tarde até daqui a pouco fala aí pessoal olha onde eu vim parar o campus do Itaúf Niterói pode ser para você ou para alguém conhecido como jovem até cem anos um lugar também de mãos com isso começo de uma nova carreira começo de um novo emprego começo de uma nova vida uma nova profissão e assim por diante está vindo o pessoal se hoje vier pelo pelo tempo que está dá uma olhada olha lá para o Rio de Janeiro como está olha como está carregado o tempo nuvem de chuva vou tirar para vocês olharem melhor dá uma olhada olha o tempo olha a ponte Rio de Niterói dá uma olhada como está esse tempo olha isso se vier a chuva que está prometendo sai de baixo só Deus mas vamos que vamos seguindo adiante o paixão aqui rolaria é ruim Sonic City Sonic City nada de Rio de Janeiro da Mágica esse tempo aí prometendo cair um dilúvio quietinho só em Niterói de boas está quietinho aqui em Niterói até daqui a pouco fala aí pessoal boa noite terminando o trabalho hoje nós rodamos aí 116.6 km o carro fez 5.5 no etanol dentro da cidade é um derrame olha aí parando agora 18.28 116.6 km rodado 5.5 km por litro então 116.6 km rodado dividido dividido por 5.5 km por litro gastei 21 litros ponto 2 vezes 4 e 9 exatamente gastei 86 e 70 hoje na Uber nós fizemos exatamente vamos abrir aqui para vocês verem aqui na íntegra 188.01 total de 20 não total de 18 viagens e aí nós trabalhamos exatamente 7 horas e 14 minutos 18 viagens beleza 7 horas e 14 minutos 188.01 então 188.01 menos 188.01 de 86.70 gasto em etanol lucro 101 reais e 30 centavos esse foi o líquido beleza pessoal aquele que não é inscrito no canal se inscreva no canal dá um joinha compartilhe esse vídeo com seu amigo aquele que está indo descansar bom descanso com a sua família fiquem com Deus aquele que está indo trabalhar bom trabalho que Deus te guarde na pista cubra você com o manto sagrado dele te traga de volta para casa em segurança beleza bom descanso a todos bom trabalho para quem vai trabalhar e até o próximo vídeo se Deus quiser abraço hoje terminando só para concluir hoje terminando cedo porque eu tenho curso beleza pessoal abraço até o próximo vídeo